E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, dando continuidade a nossos vídeos de reabastecimento aéreo, como o título diz aí, Mirage 2000C, Mirage 2000C. Vamos fazer aquela sequência de vídeos que eu estou fazendo durante o mês de julho de 2022. Todo mês de julho de 2022, toda semana tem vídeo de reabastecimento aéreo. Vamos dar continuidade aos vídeos do Mirage 2000C. Deixa eu mostrar a máquina aqui, pessoal. Eu coloquei uma skin que eu gosto muito. Aqui, ó. Jaguar! Haha! Isso aqui é o Jaguar Mirage 2000C. Essa é a skin da Força Aérea Brasileira, na época que tinha essa máquina. Agora os caras só querem andar de gripe agora, né? Os caras estão tudo chique. Quer saber de Mirage, mas não. Agora o negócio deles agora é gripe em 2... é... gripe? Fazer o quê, né? Bom, bora lá. É... Todo mundo sabe que é o... o layout de... do Mirage 2000C, o combustível lá é medido em quilos. Medido em quilos. Só que o editor de emissão aqui é em libras. Então vamos tentar lembrar o seguinte. É... eu vou tocar... é... o... o Mirage, ele é do mesmo fabricante do AV-8B, né? Então esse tanque de combustível aqui, ele está vazio. Ele está vazio. Ali tá contando como 6.900 libras. 6.900 libras. É... lá dentro do Mirage deve dar 3.000 e alguma coisa... 3.100 e tanto quilos. Então aqui tá em libras, mas lá vai tá marcando 3.100 e poucos quilos. Só que nós vamos decolar e fazer o révo. Então eu vou deixar o mínimo de combustível possível aqui pra gente ficar o máximo de tempo pra reabastecer. Então eu vou reduzir aqui para 2.000, mais ou menos, vou colocar em porcentagem, 40%. Fica mais fácil. Pronto, dá 2.700 libras. É só o xerime, é só até ele chegar lá na... No avião tanque. O avião tanque está bem aqui do lado, então vai ficar fácil, sim. 34 milhas. Vai ser moleza. Naquele esquema, decolar e reabastecer, pessoal. Faz tempo que eu não faço vídeo do révo aqui, do Mirage. Então vamos aproveitar essa semana e vamos colocar ele na listinha aqui. Mais um na nossa listinha. Bora lá. Vamos voar. Let's fly. Vamos voar. Beleza. Vamos tirar esse bingo aqui. E eu vou tirar esse bingo e vou desligar os sinais sonoros que ele dá aqui no painel. Só pra não me atrapalhar. Bora lá. O preset da base aqui. Eu acho que a base é H3. Tô no... Tô na Síria, né? No mapa da Síria. É H3, é isso mesmo. H3. Ah, é. Esse aqui é no Iraque. Mas só que é o mapa da Síria, pessoal. Desculpa aí. Estou no Iraque. Grande coisa. Olha o avião tanque aqui, ó. A rota dele. Beleza. Bora lá. Sem conversa fiada. É, o preset da base aqui, se não me engano, ATC. Eu coloquei um preset aqui pra facilitar a minha vida. Preset 18. Deixa eu ver como é que tá os mancebos ali hoje. É, rádio. VHF. O HF. Beleza. Funciona o seguinte, pessoal. Vamos decolar aqui e localizar o avião tanque. Assim que eu decolar ali, se não me engano, ele está a 6 horas da pista aqui. Então, eu vou decolar pra um lado e voltar pra outro, colocar o tacã, colocar o rádio e localizar o avião tanque. Vai ser rapidinho. A ideia é que seja rápido, né? Depois eu vou fazer outros vídeos do Mirage, pessoal. Eu ainda não consegui. Foi eliminar esse som que vocês devem estar ouvindo aí. Espero eu, né? Porque eu tô escutando um som aqui que tá me incomodando. Só não escuto o motor lá, o motor externo da aeronave. Tem um chiado aqui como se fosse um ar-condicionado. Ok, obrigado. Bora lá. Naquele esquema. Decolar e reabastecer. Coisinha simples, pessoal. O avião tanque tá bem aqui do lado. Tudo ok? Tudo ok? Bora lá. Let's fly! Vamos voar! Ah, você escuta o pós-combustão, mas não escuta o motor. Não tem problema, não. O vídeo aqui é de reabastecimento. Bora lá. Vamos subir, vamos subir. Opa! O que foi isso, amigo? Desculpa aí. Desculpa! 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 Teve nada, não? Nossa senhora, que vergonha! Pera aí, pessoal. O avião tanque tá meia seis horas aqui. Pera aí. Pera aí. Não posso apertar o passo aqui. Senão o combustível acaba, filho. Olha lá, ó. Mil quilos. Mil quilos de combustível. Pera aí. Pode apertar assim, não. Tem de localizar o avião tanque ainda. Pera aí. É só ligar um piloto automático aqui. Beleza. Deixa eu configurar o Takan rapidinho aqui. No meu caso é 40X. 40X. Opa! 40X. 40X. Vai ficar em TR. E aqui nós vamos passar para... ATC. Ou TAC. Opa! Aqui, ó. TAC. Vou fazer a minha esquerda aqui na setinha. Ele tá pertinho de mim aqui, ó. Não adianta nada. Eu tenho que configurar o rádio. Acho que é o Preset 6. É, o Preset aqui é uma mão na roda, filho. Você tem que ficar aguardando os... É... Olha, ele tá bem em cima de mim aqui. Vamos ver se eu dou sorte aqui. Pera aí. Vamos ver que altitude que ele tá. 16 mil pés. Já vi ele, já vi ele. Ó o Oi, Diago, aqui de novo. Ó. Ha-ha! Tô ficando especialista nisso. Aqui, ó. Na cruzinha amarela. Pera aí. Já vou aproveitar e liberar o... A sonda de reabastecimento aqui. É isso mesmo. Ele tá bem aqui, ó. Rapaz! O vídeo vai ser rapidinho, hein, pessoal? Só não perder ele de vista ali. Que nesse céu azul ali... Ao mesmo tempo você vê ele, mas se você piscar... Deixa eu acelerar aqui. Pera aí. Opa! Sem pós-combustão, porque eu já tô com... Mil quilos de combustível. Já, já o trem acaba. Eu vou colocar... Deixa eu ver. Cadê a colinha? Quatro mil e cento e cinquenta quilos. Quatro mil e cento e cinquenta. Ah lá. Já tô com novecentos. He-he-he! Deixa eu apertar o passo aqui, pessoal. Ele tá ali, mas não vai ficar me esperando, não. Ok. Descesso hoje. Mirage 2000C. Decolar e fazer Revo. Já decolamos. Agora estão tentando chegar no... No avião tanque ali, que é o nosso amiguinho. A máquina. Jaguar. Força Aérea Brasileira. É isso aí. Bons tempos. Peraí, esse aqui tem que desligar. Tem muita coisa aqui que pode não dar certo, pessoal. Já liberei a sonda. Então, uma vez que eu cheguei pra reabastecer, falei, foi uma briga danada. Eu tô tentando, tentando. Falei, que droga, filho. Eu conecto, o trem não enche. Tem de habilitar aqui, ó, pessoal. Fazer o quê, né? Deixa eu só chegar esse banco um pouquinho pra trás aqui. Mirage 2000C. BCS World. Fazendo reabastecimento aéreo. Aí, tá bem na minha frente ali, ó. 5.4, 5.3. Vamos manter isso aí. Acho que dá tempo. 900 quilos de combustível. Deixar ele na vista ali. 4.5. 4.4. Beleza, estão chegando ele. E aí, o cara já tá fazendo a curvinha dele. Olha lá, pessoal. Eles adoram fazer essa curvinha aqui, filho. Eu ora pra você configurar esses aviões. Tem pra andar só reto, filho. Nos revos do ano que vem eu vou ver isso. Vou dar uma procura nos manuals do DCS aí. Não deve ser difícil. Avisar pra ele que eu tô aqui. Beleza. Estão chegando ali, pessoal. Vamos fazer o nosso reabastecimento. Mirage 2000C. A máquina. Jaguar. Força Aérea Brasileira. Agora virou sucata. Coitado. Se você andar pelo Brasil lá fora, você acha a Mirage espetada em tudo que é praça aí, filho. Os caras é mal, filho. Pelo menos deve ter algum em algum museu ali. Vamos parando aqui que sabe como é que é o Mirage, né, pessoal. Caboqui não gosta de acompanhar avião, não, viu? O negócio dele é andar só... voar sozinho. Se você vacilar quando chegar perto do avião tanque, você passa. Já fica com o dedo no freio aerodinâmico aí. Eu já vou deixar o rádio pré ali. Que o vídeo tem que ser o mais curto possível. Deixa eu acelerar aqui. Pera aí. Mirage 2000C. DCS World. Reabastecimento aéreo. Decolar e reabastecer. A ideia é que seja rápida, pessoal. Eu vou colocar só 4 mil quilos de combustível. Agora eu tô com 790. Beleza. Tão chegando. Beleza. Bora lá. Agora é concentração aqui, pessoal. Só subir esse banco só um pouquinho aqui, filho. Agora sim. Vamos ver se ele libera. Ele falou 350, né? 350, 16 mil pés. Vai, amigão. Mirage 2000C. Reabastecimento aéreo. Re2, Re2. Viu como é que o freio funciona? Beleza. Vamos ver se ele habilita aqui. Ó, liberou, filho. Que bom. Agora é comigo. Deixa eu fechar a boca aqui, pessoal. Que ele tá fazendo a curva ali. Então ele vai ficar inclinado, né? O Mirage fazer isso pra mim é ruim. Porque eu não consigo ver direito a lateral do avião do tanque. Então toda hora é desconecta. Bora lá. Naquele esquema. Visão periférica, não olha pro cesto. O Mirage é o seguinte. Depois conectado, dá uma apertadinha na mangueira. Ou seja, dá uma pressãozinha pra ele ir um pouquinho lá pra frente. Você não é desconecta. Ok, ok. Olha aí, o que é que eu falei? Ele é manso, filho. Pera aí. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Não pode afrouxar na manete aqui, filho. Conectou, pode empurrar pra frente, filho. Como eu falei, não gosta de voar em formatura. É porque tá lento demais pra ele, coitado. Visão periférica, não olha pro cesto. Visão periférica, não olha pro cesto. Beleza, beleza. Vamos manter isso aqui. Olha, filho. Na hora que eu fui apertar o passo aqui, ele soltou, filho. Problema não. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Na hora que eu vou gravar o vídeo, eu começo a fazer firula, né? Cara de pau. Bora lá. Visão periférica, não olha pro cesto. Quatro mil quilos de combustível. Quatro mil quilos de combustível. Opa, opa, opa. Pra frente demais também, não. Mantenha. Tarisco, hein, cara? Tarisco hoje. Quatro mil quilos de combustível. Quatro mil quilos de combustível. Já, já ele enche, pessoal. Não deixa ele chacoalhar pra cima e pra baixo também, que ele solta fácil, filho. Aí. Aí. Soltou, filho. Problema não Aí, a sonda atravessa a aeronave Esquenta não, isso aqui no DCS é normal Um dia eles vão resolver Essa execução Quando você tiver com o cabelo branco É 2 mil quilos, eu preciso de 4 4 mil quilos 4 mil quilos Vamos conectar de novo ali Hoje ele está cheio de ferura Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá DCS World Mirage 2000C Reabastecimento aéreo Ah, parece que ele está Em uma linha reta ali agora Obrigado Fiquei bonita na foto aqui agora Ei, tem uma luz amarela ali Pera aí pessoal, agora não dá não Agora não dá não Ai, passei a cesta na cabeça Pera aí, deixa eu terminar isso aqui Conversando demais Eu tenho que fazer outros vídeos Ainda bem 3 mil Tem uma luz amarela ali no painel Agora não, agora não vai dar pra ver isso não Deixa só encher o tanque aqui que eu resolvo isso Se ele subir muito pra cima também, aí desconecta Desconecta Beleza Ainda bem que ele já encheu o tanque Beleza Beleza Tudo verde Olha lá, ó 4.150 quilos de combustível Pronto, já fizemos o rébo Pessoal Deu pra pegar aí, pessoal? DCS World Mirage 2000C Reabastecimento aéreo Naquela esquema Se o vídeo for útil, pessoal Dá um joinha aí Mas o principal Compartilha o vídeo Sabe como é que é? O YouTube não notifica ninguém hoje em dia, não Só o pessoal que dá dinheiro pra eles Compartilha o vídeo aí Pra ver se o pessoal ajuda aí Valeu Fui 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 Obrigado.